Verde, representante da equipe de Soutu, Clarison Sadat. Verde, representante da equipe, representante da equipe de Soutu, Clarison Sadat. E o seu adversário, do corner amarelo, representante da equipe CDLKS Baratimioto, Henrique Zolder. E o seu adversário, do corner amarelo, representante da equipe CDLKS Baratimioto. E o seu adversário, do corner amarelo, representante da equipe CDLKS Baratimioto, Henrique Zolder. Então, vamos às nossas apresentações oficiais, onde eu vos apresento o atleta do corner amarelo, representante da equipe CDLKS Baratimioto. Com 28 anos, 10 minutos, 12 vitórias e 1 derrota, na cidade de Belo Horizonte, Henrique Zolder. E o seu adversário, do corner amarelo, representante da equipe CDLKS Baratimioto. E o seu adversário, com 28 anos, 16 lutas, 11 vitórias e seguindo as rotas, na cidade de Belo Horizonte, filhas e raios. E o nosso adversário do central, Maurício Henrique. E o seu adversário, é oías. Aplausos Aplausos Lembrando a todos que esta é uma luta profissional Onde teremos 5 rounds de 3 minutos por 2 de distanço E a disputa do cinturão da 8ª edição do Império Maitai Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?